Olá meus peixinhos lindos, tudo bem? No vídeo de hoje meus amores eu vou ensinar a fazer um estojo de EVA super espaçoso, lindo e muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, fiz com muito carinho para vocês. Quem gostar do vídeo não esquece de deixar o seu like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse, tá bom? E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostar e chama eles para se inscreverem aqui no canal também, vocês são todos muito bem vindos. É isso amores, chega de papo e vamos lá fazer o estojo de hoje. Então gente, para fazer o estojo eu separei aqui um quadrado de 30 por 30 centímetros de EVA, eu estou usando EVA com glitter, mas pode ser um EVA simples ou um EVA estampado com tecido também se você preferir. Inclusive eu já ensinei aqui no canal como estampar EVA com tecido, vou deixar o vídeo aí no card para vocês. Eu vou usar também um zíper de 30 centímetros e para começar eu vou virar aqui o nosso EVA com glitter para baixo, vou centralizar bem esse zíper e vou passar cola quente aqui ó, nessa parte de tecido do zíper. Toma bastante cuidado para não chegar muito perto dessa parte central aqui do zíper, né, essa parte plástica, porque se encostar com cola ali pode ficar agarrando o zíper. E a gente vai dobrar essa lateral do EVA aqui em cima com bastante cuidado para ficar bem certinho e aí segura bem para colar, depois passa a cola aqui do outro lado da mesma maneira e aí dobra o EVA aqui em cima dessa cola. Feito isso a gente vai ficar com uma peça assim. Eu vou vir agora com dois pedacinhos desse mesmo EVA com glitter glitter que eu usei. Cada pedacinho desse tem um centímetro de largura e três centímetros e meio de comprimento. Essa parte é só para a gente fazer um acabamento. Vou abrir um pedacinho do zíper aqui para poder colar e então eu vou colar essa tirinha aqui bem na beiradinha do estojo. Uma dica que eu dou para vocês, gente, eu sempre dou essa dica quando eu faço o vídeo de EVA com glitter, é dê uma lixadinha na parte que você for colar para tirar o excesso do glitter, porque na maioria das vezes quando a gente cola assim sem lixar, acaba soltando depois, porque a cola pega no glitter e não pega tanto no EVA. E esses dois pedacinhos, além de dar acabamento, também vão ajudar para o zíper não escapar. Eu vou cortar o excesso do zíper que ficou para fora, essa parte de tecido dos dois lados. Essa parte acabei não conseguindo filmar certinho para vocês, gente, desculpa, mas vocês entenderam, né? É só cortar essa parte de tecido. E aí agora eu vou deixar esse zíper bem centralizado aqui, vou dobrar de forma que fique bem centralizado e vou fechar as duas laterais do estojo. Dessa maneira aí que eu vou mostrar para vocês, passando cola quente assim bem na beiradinha. E essa parte de dentro do EVA não tem glitter, então não tem necessidade de lixar, porque ela já gruda bem. É só segurar um pouquinho, alguns segundos, até a cola secar e vai ficar bem coladinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do estojo. E aí o nosso estojo vai ficar, eu vou dobrar assim. Agora eu vou abrir aqui um pedaço do zíper para fazer o acabamento das laterais. Eu vou dobrar ele aqui em cima mais ou menos na metade entre o zíper e essa pontinha. E vou colar essa pontinha aqui, ó, bem no centro do estojo. Dessa maneira, ó, tá vendo? Eu comecei colando assim normal, sem lixar, e ele acabou soltando a maior parte depois. Então, por isso que eu recomendo vocês sempre lixarem antes de colar. Aqui eu vou fazer o outro lado do estojo, já tô dobrando, pra colar ali. E a lixa que eu uso, gente, é essa lixa normal, tá? Lixa de unha comum que todo mundo tem em casa. E eu uso sempre o lado mais grossinho da lixa. Ó, tá vendo que saiu bastante o excesso do glitter? Agora vai colar com muito mais facilidade. Vou colar bem aqui até encostar na pontinha do outro lado. Aí é só segurar bem. Esse lado do estojo ficou pronto, agora a gente vai fazer o outro lado. E a gente vai fazer da mesma maneira. A única diferença, gente, é que desse lado eu vou colocar uma alcinha aqui no estojo. Eu escolhi esse aviá estampado pra fazer a alcinha. Esse pedacinho de aviá tem 2 por 16 centímetros. Se você quiser, você pode usar o mesmo aviá que você tá usando no estojo também, sem problemas. Mas eu quis dar um destaquezinho aqui nessa parte. E aí eu vou colar as pontinhas dessa tira de aviá, uma na outra assim, ó. Bem na pontinha mesmo, só pra grudar. E aí eu vou colar essa alcinha aqui, bem centralizada, nessa parte aqui do estojo. Sempre lembrando de lixar, gente. Às vezes eu não mostro no vídeo, mas eu acabo lixando antes de colar, porque faz muita diferença, sério. É muito chato quando fica descolando depois. E aí depois disso a gente vai colar essas laterais aqui em cima, dobrando assim pela metade, da mesma maneira que a gente fez do outro lado do estojo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a estrutura do nosso estojo já está pronta. Você pode decorar do jeitinho que você quiser, ou pode deixar ele assim também, que ele já está bem bonitinho, né? Eu resolvi colar um laço aqui. Esse laço eu fiz usando o mesmo EVA da alcinha. E esse laço eu já ensinei a fazer aqui no canal, no vídeo de Natal. Vou deixar ele no card pra vocês também, caso vocês queiram aprender a fazer. Eu usei um quadrado de 10x10cm pra fazer esse laço, tá? O laço que eu ensino no outro vídeo é um pouco menor, mas é o mesmo passo a passo, é só você cortar um quadrado de 10x10cm. E olha como fica espaçoso o estojo, gente. Ele cabe canetas, lápis, de tamanho normal. Não é um estojo curtinho, é um estojo bem comprido. E cabe muita coisa. Vou colocar várias canetas aqui dentro, até essa tesoura grande colbe nele. E ainda sobrou muito espaço aqui dentro. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. E de se inscrever no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos, que sempre tem vídeo de artesanato por aqui. E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.